Vem! Vem! Enquanto chefe da diplomacia do último líder soviético, Edward Shevardnadze negociou tratados de redução de armamento com os Estados Unidos e o acordo que levou à demoição do muro de Berlim em 1989. Os que rodeavam o político falam de um homem comunicativo e com caráter brilhante. Em 1990, regressa à Geórgia para tentar salvar o país da guerra civil. Eleito presidente em 1995, Shevardnadze acaba por se demitir em 2003 durante a chamada Revolução das Rosas. Em 2004, a presidência do país assumida por Mikhail Sakashvili, na passagem de Sakashvili pelo poder, fica marcada por uma guerra entre a Geórgia e a Rússia. Shevardnadze nasce a 25 de janeiro de 1928. Éder ao Partido Comunista aos 20 anos e em 1968 era ministro do interior da Geórgia. Quatro anos mais tarde, é nomeado o primeiro secretário do Partido Comunista. A morte do homem, que muitos consideravam como herói, já foi lamentada pelo último chefe de Estado soviético, Mikhail Gorbachev. Obrigado, presidente.